Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a atualizar este menu para pastelaria, que também serve para menu de lanchonete, você vai aprender a fazer tanto para pastelaria como lanchonete. Nessa primeira tela, o que nós temos aqui na primeira tela? Temos aqui o título e aqui temos os produtos, lembrando que tudo isso você consegue trocá-lo, você pode criar a nova seção e você consegue colocar os valores aqui, ok? Lembrando também que aqui você tem essa letra aqui que é a Barba Shop em Tailândia, você clica aqui na fonte, clicou aqui e você vai ver que fonte que é. Mas se você não tiver essa fonte, é imprescindível que você vá na pasta que você recebeu de arquivos, que você desceu o download, que você extraiu o zip e clique aqui na pasta fontes aqui, e instale todas essas fontes aqui. Após instalar a fonte, se a fonte ainda não estiver no PowerPoint, é só você fechar o arquivo e abrir o arquivo novamente, que aí as fontes vão já aparecer instaladas. Então elas vão ser, elas vão carregar já com a fonte instalada, tá certo? Vamos ver como é que é os efeitos aqui, ó. O efeito aqui, vamos em animação, visualizar. Não precisa mexer em efeito, não precisa mexer em nada, tá? Lembrando que eu tenho 10 produtos aqui do lado esquerdo e tenho um destaque do lado direito. Nessa tela eu tenho isso, 10 produtos do lado esquerdo e um destaque do lado direito. Ele fica o tempo, não tem efeito especial nenhum e depois desse tempo ele sai, tá ok? Lembrando que aqui também é a mesma coisa, ó. Agora aqui eu tenho o quê? Uma tela central para divulgação de produto. Aí pode ser um balcão de ofertas também. Então ele fica menos tempo, mas ele, em compensação, ele entra um único produto que você pode intercalar entre uma tela, entre uma sessão e outra sessão aqui dessa tela de cima. Então agora eu estou aqui na sessão de pastéis. Na sessão de pastéis, aqui em cima você muda tudo. Vamos aprender agora? Como que é aqui em cima na sessão de pastéis? Ó, pastéis. Então, eu poderia ser coxinhas. Salgados. Poderia ser salgados, né? Tá? Poderia ser salgados. E aqui eu coloco o sabor dos salgados. Mas aqui vamos continuar com pastéis. E aqui, o que que eu tenho aqui? Por que que é imprescindível você instalar a fonte? Pelo seguinte, ó. Você tem essa fonte aqui, ó, que é uma fonte também que está lá, ó. É a Alpha Script. E também você tem essa fonte aqui, que é a Alpha Script. Então você tem pastéis. Por quê? Porque você pode destacar outros produtos. Então, você vai aprender a destacar outros produtos. E aqui você tem o que? Preço, tá? Aqui você apertando o Ctrl do teclado e o scroll do mouse. Vamos dar um zoom. Você tem aqui, ó, pastel. O fundo ali, pastel, tá? Aqui você tem pastel. E você tem também o preço e o valor tudo certinho, tá? Você tem o valor certinho. E aqui você ajusta, ó. Você ajusta onde você quer. Assim que você aumentar a quantidade de zeros aqui nas casas, ele vai, você vai ajustar. Outro detalhe muito importante é o seguinte. Você tem o pastel especial aqui, ó. Suponhamos que você não tem pastel especial. Então você só escreveu o nome do pastel. Mas esta parte aqui de baixo você não quer. Nunca apaga nada, tá? Nunca apaga nada. O que você vai fazer, ó? Página inicial. Selecionar. Você vai entrar aqui em painel de seleção. E aí, ó. Assim que você, ó, selecionou o que você não quer, ele vai te dar essa opção aqui, ó. Você pega o olhinho aqui, ó. Você não vai apagar. Você vai esconder. Escondeu, tá? Sempre salvando o seu trabalho. Então eu escondi. E quando eu quiser trazer de volta, eu volto aqui e coloco ele de volta. Então agora eu vou esconder. Vou trabalhar com isso aqui escondido. E vou criar. Suponhamos que eu tenho só oito produtos. O que eu faço aqui, ó? Venho aqui, ó. Aperto o control do teclado aqui. Me dá o mais. Eu vou selecionando, ó. Selecionei esse que eu não quero. A setinha aqui, ó. Não quero. Selecionei esse e esse aqui. Então, ó. Quando eu seleciono, se isso aqui não estiver aqui, você vem aqui, ó. Página inicial. Selecionar. Painel de seleção. Dentro do painel de seleção, você vai, ó. Eu vou. Eu não quero aquelas partes lá. Quando eu não quero aquelas partes, animação. Visualizar a animação. Certo? Então, hoje tem pastel de feira. Então, o que eu tenho aqui, ó. Vamos fechar isso aqui. Depois a gente vai aprender a trazer de volta. Então, eu tenho pastel de feira. Suponhamos que o meu pastel de feira, ele esteja onze reais. Ou dez reais. Olha como é que ficou. Ficou tudo estranho, não ficou? Ficou. Então, o que você vai fazer, ó. Você vai vir aqui, ó. Afastar esse R cifrão. Pega esse aqui, ó. Traz para cá, ó. Que é para ajustar. Depois que você ajustou, você pode, ó. Colocar ele mais para cá um pouquinho. E você traz o R cifrão de volta. E você tem aqui, ó. O valor ajustado. Pastel de carne. Pode ser um outro tipo de pastel. Se for outro tipo de pastel, você pode trocar o nome. E aqui, unidade. Você pode colocar o que você quiser aí. Pronto. Você vai testar para ver se está funcionando. Agora aqui, ó. Eu quero aumentar. Eu quero trocar o meu pastel de atum para um pastel de pizza. Vamos colocar aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Pizza. E o meu pastel de pizza, ele custa quinze reais, ó. Então, na minha seção de pastel, eu posso fazer tudo isso, ó. Posso fazer tudo isso. Posso mudar. Posso trocar. Esse pastel aqui em cima está muito grande o nome. Eu posso, ó. Seleciono aqui fora. Venho aqui, ó. E vou diminuir o nome dele, ó. Para ele ficar melhorzinho. Ah, eu quero colocar ele mais no meio. Quer? Então, você põe aqui, ó. Ele fica no meio. Então, você tem aqui, ó. Ah, eu quero que ele fique do lado esquerdo, ó. Do lado esquerdo, você clica aqui. Então, eu vou deixar ele no meio, porque ficou mais bonito. Animação. Visualizar. Animação, ó. Então, olha que bonito que eu tenho aqui, ó. Então, eu não preciso mexer em nada. O fundo, eu não preciso mexer. Preciso mexer em nada. Agora, o que nós vamos fazer? Você quer criar uma nova seção. Pode ser de pastel ou um outro produto. Então, o que você vai fazer para criar uma nova seção? Para criar uma nova seção, você vai fazer o seguinte, ó. Clica com o direito, tá? Com o direito aqui. E vai aqui, ó. Duplicar slide. Eu dupliquei. Quando você duplicou, você fez uma cópia fiel. Então, eu vou trabalhar em cima de quem? Da cópia fiel. Então, aqui na cópia fiel, eu vou começar o meu trabalho, que eu vou criar uma nova seção. Que seção que eu vou criar? Eu posso criar? Vamos pôr aqui a página inicial. Eu posso criar uma seção de salgados. Sempre salvando. Olha aí os salgados aí, ó. Sempre salvando. Se ficar muito grande o nome que você escolheu, se pode ser de dois nomes, você vai diminuindo aqui, ó. Mas não, eu vou deixar salgados aqui, tá? Agora eu vou começar a trabalhar com salgados. Então, o que eu vou fazer? Eu quero colocar uma imagem de coxinha ou um salgado aqui. Lembrando que a imagem tem que estar já na pasta, ó. Na pasta imagens, ó. Aqui a pasta imagens, ó. Fundo transparente, bonita. A qualidade do seu trabalho depende da qualidade de imagem que você tiver, tá? Se você tiver uma qualidade de imagem ruim, você vai ter um trabalho ruim. Se você tiver uma qualidade de imagem boa, você vai ter uma imagem boa. Um menu muito bom. Então, o que eu vou fazer primeiro, ó? Inserir imagem. Esse dispositivo. Essa é uma maneira de colocar. Eu vou lá, ó. Aí eu vou aqui na minha pasta, onde está as imagens, ó. Menu, tudo certinho. Achei as minhas imagens. E aí, eu vou, ó. Imagens de produtos. E vou colocar a minha coxinha. Ela está em fundo transparente. Só que ela saiu assim, ó. Minha coxinha saiu assim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar. Vou começar a trabalhar. Não preciso para sombra, porque ela já tem sombra. Então, eu não vou mexer com sombra, tá? Então, agora o que eu vou fazer aqui, ó. Clico com o botão esquerdo aqui, ó. Com o esquerdo na coxinha. Com o direito, vou aqui, ó. Copiar. Clico com o botão esquerdo na imagem. Com o direito, vou aqui, ó. Alterar a imagem da área de transferência. Olha a minha coxinha e ajusto o tamanho que eu quero ela aqui, ó. Olha o tamanho. Aqui, eu já venho, ó. Hoje tem aqui em cima, ó. Parcel de feira, não, ó. Aí, o que eu posso pôr aqui, ó. Olha aqui, ó. Coxinha. Aí, eu vou aqui, ó. De frango. Tá? Hoje tem coxinha de frango. Aí, eu vou aqui, ó. Animação. Vamos ver como é que ficou, ó. Olha que coisa linda, ó. Então, eu tenho a coxinha. Só que aí, você não quer que se hoje tem, entra aí. Você não vai apagar. Ah, não quero hoje tem? Não, não quero, não. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Página inicial. Selecionar. Painel de seleção. E vem aqui, ó. Selecionei ela, ó. O que você selecionou? Vai lá, ó. Selecionei a coxinha. E vem aqui. Eu escondi ela. Coxinha. Aí, eu tenho aqui, ó. Coxinha de frango. Posso ajustar o tamanho? Posso ajustar o tamanho. Aumentar. Aqui, ó. Coxinha de frango. Dez reais. Não, a coxinha não é dez reais. A minha coxinha de frango, ela é quatro reais. Ah, suponhamos que é quatro. Ó, nota que a coxinha ficou lá aqui na frente, ó. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Vou afastar ela aqui para poder ter acesso ali atrás, ó. Ficou quatro reais. Quatro reais. Olha, ficou desajustado. Não. Você vai ajustar para cá. Você vai aqui, ó. Ó. Aí, aquele lá, ó. Vou dar, ó, control do teclado, scroll do mouse. Você viu aqui, ó. Pastel de carne. Eu não preciso disso. É uma coxinha. Eu não vou apagar. Eu vou guardar. Se eu precisar dele depois, eu pego ele novamente. Então, o que é que eu venho aqui, ó? Eu venho aqui já, ó. Tudo certinho aí. Tá? Venho aqui. Tudo certinho. E já vou... Coloquei tudo certinho. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, ó. Animação. Visualizar. Olha aí, ó. Só que eu vou acertar minha coxinha aqui, ó. Tenho que trazer minha coxinha. Colocar essa posição aqui. É a posição que eu quero. Eu quero aumentar ela um pouquinho. Cuidado para não aumentar demais e aumentar na proporção, tá? Não vai aumentar assim, não, ó. Assim porque ele quer perder a proporção. Olha que coisa feia que fica, ó. Aumentar. E vou, ó, visualizar. Coxinha. Tá? Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Salgados. Aí, eu vou começar aqui em cima. Coxinha. 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 Posso pôr em minúsculo ou minúsculo. Aqui, ó. Em vez do zero, zero. Vamos colocar quanto que ela tá? Quatro reais. E assim por diante. Agora, aqui eu vou colocar só todas as minhas coxinhas. Só que aqui, quantos produtos eu tenho, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu quero dez. Então, você agora vai reativar. Lembra aqui em cima? Aqui em cima, nesse de cima, a gente só fez oito. A gente duplicou com oito. Agora, eu quero trazer de volta a parte aqui embaixo, ó. Aquele que falta aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Página inicial. Selecionar. Painel de seleção. E vou aqui, ó. Vou reativando aqui para ver se é onde eu quero. Não é esse aqui. É esse aqui. Esse aqui também não. É esse aqui, ó. É a seta. Esse é o preço. Esse é o segundo preço. Esse é o terceiro preço. E esse é o nome. Aqui, ó. Mas, não pode ser só queira nove. Se você quiser só nove, ó. Control do teclado. Control do teclado. Ele vai mostrar o mais, ó. Ó, se aperta o control do teclado, ele te mostra o mais. Seleciona um e seleciona outro. Aqui, ó. Ele já me dá, ó. Eu escondi, ó. Só nove. Mas, aqui, eu quero dez. O que eu fiz? Reativei. E, aqui, eu vou colocar o nome de tudo que eu tenho, ó. O nome da coxinha. Tudo certinho. Assim que eu coloquei o nome, eu testo. Animação. Essa aqui, eu já posso apagar, ó. Porque eu não preciso mais. Assim que eu coloquei o nome, é o quê, ó? Animação. Visualizar. Viu ali como é fácil? Então, visualizei. É isso que eu quero. Vamos ver, esperar ele sair. Sempre esperando tudo, para ver se está tudo certinho. Esperar ele sair. Olha lá, ó. Saiu. Quando ele sai, agora nós vamos mexer aqui no balcão de ofertas. Está vendo o balcão de ofertas aí, ó? Agora nós vamos mexer no balcão de ofertas, tá? Vamos mexer aqui no balcão de ofertas. Vamos trabalhar com o balcão de ofertas. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui que está a mais. Vamos trabalhar com o balcão de ofertas. Balcão de ofertas é a mesma coisa. Hoje tem pastel. Então, tem o balcão de ofertas de pastel. Aqui, eu posso colocar o preço do meu pastel. Suponhamos que o meu pastel seja R$9, ó. Foi para lá. Eu venho para cá. Aqui em cima está aqui, ó. Pastel de carne. É pastel de feira. Então, pode ser qualquer tipo de pastel. A imagem tem que ser uma imagem bonita. Para mim, trocar o pastel aqui, é muito simples. É igual o que a gente fez lá. Aí, você vem aqui, ó. Duas maneiras eu vou te inserir. A primeira é essa aqui, ó. Inserir imagem. Esse dispositivo vai lá na pasta, ó. Pasta de linha de produtos, de imagem. A sua. Você pode criar com o nome que você quiser. E eu vou trocar por esse pastel aqui, ó. Troquei. Trouxe esse pastel. Ainda não troquei. Esse pastel está solto aqui, ó. Ele não tem efeito, não tem nada. E eu não vou apagar esse. Eu vou usar o efeito que está aqui, substituindo por esse, ó. Clico com o esquerdo, com o direito e vou alterar a imagem da área. Aí, ó. Aqui eu vou copiar. Copiar a imagem. Clico com o esquerdo, com o direito nessa e vou alterar a imagem da área de transferência. Pronto. Agora, o que é que eu tenho? Vou trazer esse pastel para cá. Ou apagar, porque eu já usei ele. Tá? Vou ajustar o tamanho dele aqui, ó. Vou ajustar o tamanho dele aqui. E vamos ver como é que ficou, ó. Vou dar um scroll aqui no mouse e vamos aqui, ó. Animação. Visualizar. Animação. Aí, ó. Olha o meu pastel. Eu vou descer ele um pouco mais, tá? Vou descer um pouco mais, mas só que eu não quero isso aqui, ó. Se você não quer essa parte aqui, você não precisa apagar. Você vai fazer o seguinte, ó. Página inicial. Ó. Selecionar. Painel de seleção. Quando você selecionar ele, ele vai te dar aqui, ó. Painel de seleção. Eu simplesmente escondi. Porque eu quero o quê? Eu quero que o meu pastel fique direitinho lá, ó. Lá no finalzinho. Tá muito grande. Muito feio. Aí, pronto. Agora, o que é que eu tenho aqui, ó. Animação. Visualizar. Animação. Ah, não gostei desse pastel. Vamos voltar àquele que era? Sim. Você tem mais uma maneira, ó. A primeira maneira que eu te ensinei é essa aqui, ó. Inserir imagem. Esse dispositivo, tá? Aí você vai lá na sua pastinha, ó. Pastinha. E vem aqui, ó. Coloca aqui. Ó. Tá solto. Clico com o esquerdo, com o direito e vou aqui, ó. Ó. Copiar. Clico com o esquerdo, com o direito e vou alterar a imagem da área de transferência. Agora, voltei o meu pastel. Eu não preciso mais dessa. O efeito continua o mesmo, ó. Vou sempre salvando o seu trabalho. Animação. E o efeito continua o mesmo. Olha o efeito, ó. O efeito é o mesmo. Nove reais. Pastel. Hoje tem pastel de feira. E aí, o que você pode fazer? Ah, mas aqui eu quero dizer que é um pastel de outro sabor. Sim. Aí você tira o hoje tem pastel de feira. Ó. Selecionei. Como que você seleciona? Você vai fazer o seguinte, ó. Página inicial. Pai. Ó. Ó. Página inicial. Aqui, ó. Página inicial. Aí vem aqui, ó. Selecionar. Painel de seleção. Selecionei. Pastel de feira. Paguei. Aí, ó. Ao invés de pastel de feira, o que eu vou colocar aqui, ó? Pastel de frango. Já que não tá aberto, né? Pastel de frango meu pode custar o quê? Onze reais? Olha como com onze saiu, ó. Venho aqui, ajusto o onze. Pode ajustar qualquer um. Essa unidade, eu posso trazê-la mais pra cá. Ou pôr no meio, ó. Vou colocar ela no meio pra ficar certinha. Beleza? Onze reais. O R cifrão aqui, ó. Tá lá atrás, ó. Como ele tá lá atrás, eu pego ele aqui, ó. Trago ele pra cá, encosto ele aqui. Ajusto aqui, ó. Põe o meu pastel no lugarzinho que eu acho legal. Só que aí, agora o que eu tenho? Em vez de pastel de feira, eu criei uma promoção de pastel de frango animação. Visualizar. Vou visualizar. Pastel de frango, onze reais. Tá vendo aí? Pastel de frango. Aí ele sai e volta. Agora, o que que acontece? Eu quero aqui, ó. Colocar esse pastel de frango entre um e outro. Eu só subo aqui, ó. Quer dizer, eu tenho... Ó. Eu tenho aqui pastel. Entro aqui com a promoção minha do pastel. E tenho aqui outra sessão que é salgados. Agora, eu quero entrar com a promoção de salgados. O que que você faz? Com essa tela pra salgados. Você clica com o esquerdo, com o direito e você vai aqui, ó. Duplicar slide. Eu dupliquei. Quando você duplicou, você puxa pra cá, ó. Na timeline aqui. Então, agora eu criei uma nova... Eu criei... Não é exceção essa. Essa aqui é uma balcão de ofertas. Ó. Promoção. Balcão de promoção. Só que aqui na promoção, eu quero colocar um outro produto. Que produto você quer colocar? Aí eu venho aqui, ó. Página inicial. Aqui, ó. Inserir. Imagem. Vou na minha pasta de imagem. Você já tem teu produto lá na sua pasta de imagem. Eu quero colocar lá o quê? Coxinha. Vamos colocar a coxinha? Inserir. Olha que coxinha bonita. Só que o que que acontece aqui, ó. Olha como ela tá, ó. E nós vamos trabalhar. Posso trabalhar essa imagem, ó. Trabalhar essa imagem, o que que eu preciso? Ela tá sem sombra. Então, primeiro eu vou substituir lá, ó. Clico com o esquerdo, com o direito e vou aqui, ó. Ó. Copiar. Clico com o esquerdo aqui, com o direito e vou aqui alterar a imagem da área de transferência. Olha lá, ó. Olha como minha coxinha ficou. Ficou sem graça. Por que que ela ficou sem graça? Porque ela tá sem, ó. Ela tá tudo sem, sem sombra. A cor dela não tá legal. Então, agora eu vou trabalhar essa imagem. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Preste atenção. Eu vou clicar com o direito aqui, ó. Ó. Dá dois cliques, né? Eu vou clicar com o direito, com o esquerdo e vou aqui, ó. Cortar. Não é recortar, é cortar. Cortando, eu vou trazer isso aqui pra aba certinho, ó. Bem aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Eu trouxe ele pra cá. Esse daqui de cima, eu posso baixar ele pra cá também, ó. Cuidado pra não sair fora. Esse aqui do canto, eu posso baixar também. Então, eu abaixei. Por que que eu abaixei? Porque eu vou te explicar agora, porque, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tratar essa imagem. Pra tratar essa imagem, eu clico com o esquerdo, com o direito e vou aqui, ó. Formatar imagem. Ele me abre esta opção aqui, ó. Nessa opção aqui, esse último aqui, ó, eu tenho como tratar o quê? A nitidez da imagem. Olha lá, ó. Não vai pegar a imagem feia, porque a imagem fica lindona. Às vezes você consegue, ó. Aqui, aqui o brilho e o contraste. Então, quer dizer, eu casei tudo isso de acordo com o que eu quero aqui, olha. Que é meio fundinho, escuro. A única coisa que é o brilho. Vou dar um brilhinho a mais aqui, ó. Pronto. Agora eu quero uma sombra. Olha a sombra aqui, ó. A sombra. O tipo de sombra que eu gosto de usar é essa aqui, ó. Ó. Olha por que que eu a juntei, ó. Tá? Aí eu venho pra cá, trago aqui, ó. A transparência da sombra, deixa ela mais escurinha. Desfoque. Dê um desfoque bem levinho nela. Olha como é que ficou aqui, ó. Animação. Visualizar. Animação. Olha aí, ó. Ó. Então eu tenho... Não é pastel, não. Isso aqui é coxinha. Então aqui, ó. Troca o nome aqui. Coxinha de frango. E não é R$11, é R$4. Lembra disso? R$4. Poderia ser um quibe, pode ser qualquer coisa. Vou ajustar aqui e vou ajustar aqui, ó. Ajustei esses dois aqui. Olha como ficou bonito lá a coxinha lá no fundo. Olha lá, ó. Transparência dela, posso ajudar. Mais transparente, menos transparente. Tá? Aqui a coxinha já ficou legal. Muito cuidado. Posso baixar um pouquinho a coisa aqui só pra ficar legal. Mas muito cuidado, tá? E agora o que que eu tenho aqui, ó? Visualizar. Então agora eu criei, ó. Uma sessão de... Uma sessão, ó. Salgados. Uma sessão de pastel. Vamos criar mais uma sessão? Sim. Eu clico aqui. Duplicar, ó. Clico aqui com o esquerdo, com o direito. E vou duplicar. Aqui, ó. Duplicar slide. Quando eu clico em duplicar slide... E lembrando, sempre salvando. Tá? Ele me duplicou. Ele fez uma cópia fiel. Uma cópia fiel. O que que eu faço, ó? Pra ficar tudo certo, eu cliquei aqui. Só que nessa nova sessão, eu quero colocar outra coisa. Você pode colocar o que você quiser. Eu quero colocar aqui, ó. Refrigerantes. Olha lá. O S saiu fora. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Ó. Ó. Clico aqui, ó. Pra selecionar. Clico aqui pra selecionar na base. Venho aqui e venho aqui, ó. Ó. Refrigerantes. Tá? Refrigerantes. E aí, ó. 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 Que coxinha. Eu tinha coxinha aqui, ó. Vou aqui dar um zoom, tá? Venho aqui agora. Clico fora. E clico aqui, ó. Pego aqui, ó. Coca-Cola. 300 ml. Eu posso pôr lata aqui, ó. Vamos colocar. Só que aqui tem um segredo que eu vou te ensinar agora. Ó. Coca-Cola. Lata. 350 ml. Se você quiser, pra ficar melhor, você vem aqui, ó. Seleciona só esse aqui. Olha aqui, ó. Ó. Página inicial aqui. Você diminui um pouquinho, ó. Pronto. Pra ficar tudo legal. Coca-Cola lata. Fundo, suponhamos que uma Coca-Cola lata é 6 reais. Aí eu vou colocar aqui. Água. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, suponhamos. Sem gás. Vamos colocar água sem gás. 3 reais. Água com gás. Com gás. 3,50. Aí você cria aqui, ó. 3,50. Aqui desse lado, você pode pôr, se tiver uma imagem refrigerante. Mas aqui eu quero pôr outra coisa. O que você pode pôr? Você pode pôr o que você quiser. Simplesmente você vai fazer aqui, ó. Inserir. Imagem. Este dispositivo. E aí, ali daquele lado ali, eu tô querendo colocar um outro pastel. Olha o pastel aqui, ó. Esse pastel eu não sei porque ele não tá com fundo transparente. Quando não tá com fundo transparente, eu não coloco. Aí eu quero colocar esse pastel aqui, ó. Não tá muito bonito, não. Mas eu vou inserir. Eu inseri o pastel. Olha aí, ó. Pode ser uma foto do seu pastel. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar com o botão esquerdo, ó. Com o esquerdo eu selecionar. Com o direito eu venho aqui e vou, ó. Copiar. Com o esquerdo eu seleciono esse aqui. Com o direito eu vou aqui, ó. Alterar a imagem da área de transferência. Olha o pastel. Agora eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz no outro, ó. Clico nele aqui. Posso até fechar aqui, ó. Clico aqui com o esquerdo e com o direito. Vou aqui, ó. Cortar. Não é recortar. E vou ajustar. Por que que eu ajusto aqui, ó? Pra na hora que eu jogar a sombra, ó. Eu vou jogar a sombra já, já. A sombra, pelo menos, fique certinha. Clico fora. Trago aqui. Não preciso mais desse. Eu apago. Clico nesse aqui com o direito, com o esquerdo. E vou lá, ó. Ó. Aqui, ó. Formatar a imagem. Na formatação de imagem, o que que eu tenho aqui? Ó. Cor que eu não preciso. Tem uma sombra. Vou jogar já uma sombra nela aqui, ó. A sombra que eu gosto é essa aqui. Você pode jogar a sombra que você quiser. Opa. Ó. Deu errado ali. Você viu lá, ó. Você deu errado. Eu errei na sombra lá, ó. Ó. Eu errei na sombra porque eu ajustei no lugar errado. O que que você faz? Ó. Volta. E pega a sombra de novo, ó. E aqui, eu vou mexer aqui, ó. Ó. Colocar ela mais escura. Desfocar. Dá uma desfocadizinha. Pronto, ó. Ó o pastel. Agora eu quero tratar esse pastel porque ele tá muito estranho. Eu venho aqui, ó. Dou uma nitidez nele. Tá? Uma nitidez. E vem aqui, ó. Brilho. E vem aqui no contraste, ó. Dou um contraste. Olha só. Pronto. Ficou legal. Aí o pastel. Preço do pastel. Lembrando que o pastel foi lá atrás. Você pode ter se confundido, ó. Posso tirar ele aqui. Preço do pastel. R$11. Ó lá. Tem que ajustar. Como ajustar? Control do teclado. Dou um zoom aqui, ó. Pega esse aí. Esse frão aqui. Pega pra cá. Pega esse aqui e coloca aqui, ó. Olha como é fácil, ó. E a unidade. Vou pôr ela pra centralizar. Pra ela ficar bonita aqui, tá? Aí, em vez de coxinha. Não é coxinha não, gente. Pastel. Aqui, ó. De... Vamos colocar aqui, ó. Carne seca. Vamos colocar aqui, ó. Carne seca. Olha o que que aconteceu, gente. Se aconteceu isso, você tem duas opções, ó. Diminuir o tamanho aqui, tá? Olha lá, ó. Vou diminuir o tamanho ou vou aumentar pra cá, ó. Aumentar pra cá. E dar mais um grau aqui, ó. Pronto. Carne seca. E aí, olha como que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o meu pastel e vou subir o meu pastel de carne seca aqui, ó. E vamos ver como é que ficou, ó. Animação. Aqui, ó. Animação. Visualizar. Animação. Olha aí, ó. Pastel de carne seca, R$11, tá? Então, aqui eu tô sugerindo o refrigerante. E depois de sugerir o refrigerante, eu tô sugerindo o pastel de carne seca como acompanhamento do refrigerante. Poderia ser uma coxinha. Agora, eu vou te falar uma coisa, ó. Aqui você duplicou. Aqui você colocou a imagem. Lembre-se de uma coisa. Nós mexemos nessa imagem aqui. Essa é a parte que você também tem que prestar atenção. Nós mexemos na configuração dessa imagem. Então, quando eu subir uma nova imagem, ó. Opa. Aqui, ó. Inserir imagem. Esse dispositivo. Eu vou subir uma nova imagem pra colocar lá. Qual imagem? Eu quero subir esse pastel. Inserir esse pastel. Ó, esse pastel. Tá bonito, ó. Esse grupo de pastel. Aí, o que que eu vou fazer? Vou, ó. Clico com o esquerdo, com o direito e vou copiar. Tá? Venho aqui, ó. Alterar imagem da área de transferência. Olha, a imagem poderia ter ficado errado. Se a imagem ficar errada ou cortar a imagem, o que que você vai fazer, ó. Dois cliques na imagem, ele te abre essa opção aqui, ó. Lembra que a gente tava aqui, ó. Você dá dois cliques, ele te abre essa opção aqui, ó. Então, redefinir, é muito importante, redefinir, redefinir imagem e tamanho. Assim como você errar na cor, errar, aí, ó. Redefinir imagem e tamanho. Olha aí, ó. Ela até melhorou. Aí, o que que eu faço agora? Ajusto aqui, tá? Troco meu nome aqui, troco tudo, e ó. Animação. Animação. Visualizar animação. Olha aí, ó. Vou fazer um melhor pra você. O que que eu fiz aqui, ó? Ó. Eu venho aqui e ajusto essa imagem. Suponhamos, ajustei essa imagem aqui, ó. Ajustei tudo. Vamos lá, que eu vou até mostrar pra você o que que acontece quando você erra. Quando você erra, não. Quando você faz o ajuste, você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Ó. Ajustei aqui e ajustei aqui, ó. Cliquei em fora. Então, eu ajustei minha imagem. Essa é a imagem que eu ajustei pra essa tela. Aí, eu vou fazer o quê, ó. Inserir. Imagem. Esse dispositivo, eu vou pegar uma nova imagem. Suponhamos que eu pego essa aqui, ó. Coloco ela aqui. Aí, eu vou adicionar essa imagem aqui. Eu clico com o esquerdo, com o direito e vou aqui, ó. Vou copiar. Clico com o esquerdo, com o direito e vou aqui, ó. Colar. Colar. Alterar a imagem da área de transferência. A imagem poderia sair cortada. Pra, pra mim, ajustar a imagem novamente, eu clico duas vezes, ó. Ele me abre essa opção, ó. Tô aqui, ó. Clico duas vezes. Ele me abre essa opção. E eu venho aqui, ó. Config. Ó. Redefinir imagem. Ó. Redefinir imagem em tamanho. Tudo original. Ela volta a ser original. Aí, ó. Viu que ela tava mexendo? Pronto. Agora, eu tenho a minha imagem. E não perdi o efeito, tá? Animação, visualizar a animação. E vai criando quantas sessões você quiser. Uma sessão e um balcão de promoção. Uma sessão e um balcão de promoção. Agora, o que que eu vou fazer? Nós vamos aprender agora a exportar. Você tem duas maneiras de exportar. Você pode exportar. Se você quiser só exportar em... 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 Como é que chama? Em imagem. Você vem aqui, ó. Clique aqui, ó. Clique aqui. Exportar. Alterar tipo de arquivo. PNG. Cliquei. Aí, você vai escolher se você quer essa ou todas. Olha lá, ó. Ele vai te perguntar já, já. PNG. Você quer uma só ou todas? Eu quero todos os slides. Então, aí, ó. Ele já exportou. Agora, como é que você vai achar isso? Ele vai lá. Ele te avisou que tá dentro da pasta. Eu volto lá. Dentro de onde tá os meus arquivos, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. As minhas imagens. Ela tá lá. Ele criou uma pasta. E cada uma aqui, ó. É uma imagem, ó. Uma imagem diferente. Então, eu criei o quê? Essa imagem, eu posso fazer o quê com ela? Posso mandar pra um cliente. Posso colocar numa rede social. Não é do tamanho. Ou posso colocar numa tela qualquer. Então, essa é a minha imagem, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Se eu quisesse só uma imagem... Olha aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar tudo e vou apagar essa pasta, ó. Aqui, ó. Vou apagar essa pasta que eu não preciso dessa pasta aqui, ó. Tem a imagem que eu já tava usando. Aí, eu venho aqui, ó. Mas eu só quero só essa imagem, Paulo. Você escolhe a imagem que você quer, só essa. Aí, você vem aqui, ó. Exportar. Alterar tipo de arquivo. Imagem. PNG. Olha lá, ó. Ele vai me falar, ó. Aqui. Aí, eu tô dentro da parcelaria, não tô? Pra parcelaria, ó. Salvar. Apenas este. Aí, eu vou lá, ó. Ele já tá lá, ó. Ele já vai pôr lá, ó. Apenas este. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. PNG. Apenas este. Aí, ó. Agora, o que que eu posso fazer também? Ah, você quer salvar ele em PDF? Ah, quero salvar em PDF, porque em PDF eu posso mandar pra alguém, pro meu cliente, ou criar alguma coisa diferente, ou mandar pra, pra fazer uma, como é que chama? Porque eu só vou em PDF, porque eu quero fazer uma, uma, uma Xerox colorida, uma cópia colorida, pra, pra plastificar, pra colocar no meu balcão também. Então, você vem aqui, ó. Exportar. Aí, pressa. Alterar tipo de arquivo. Aí, você vem aqui, ó. Salvar como? Como, gente? Vem aqui, ó. PDF, ó. PDF. E aí, você põe o nome que você quer. Ó. Aqui, você, ó. Tem as opções, ó. O que que você quer? Salvar tudo. O slide atual, ou uma seleção. Você pode selecionar que página. Você põe aqui, ó. Ele vai te perguntar qual é a página que você quer, ó. Seleção. Uma seleção. Tá certo? Aí, aqui, ó. Slide 1. Tá vendo? Slide 1. 1 de 5, ó. Slide 1 de 5. Então, é a seleção. Tá? Slide atual. O slide atual tá aqui, ó. Ou tudo. Em tudo, eu vou lá e aqui, ó. Ok. Aí, ele vai me perguntar. Tudo certinho. Eu dou ok. Quando eu der ok, ele tá salvando aqui, ó. Ó. Aí, quando você mandar pro cliente, ou você quiser abrir, ou você mandar pra uma gráfica, ele tá aqui, ó. Ele vai tá aqui. Ó, aqui, ó. Ele em PDF, aqui, ó. Ó. PDF. Eu clico no PDF e ele abre o PDF pra mim, ó. Olha lá. Pronto. Eu, pra mandar pra gráfica, isso aqui é um PDF, ó. Mando pra gráfica. Olha. Posso fazer o tamanho que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos exportar em vídeo. Que é o que todo mundo gosta. Exporta em vídeo. Aí, você pode colocar no pendrive, colocar na USB da TV, dar play e mandar a TV ficar repetindo. Ou você pode, se você trabalhar com um player, você pode colocar dentro do seu player, a hora que você quiser, em vídeo. Mas, pra exportar em vídeo, presta atenção aqui, a configuração, ó. Arquivo. Exportar. Criar vídeo. Qualidade, ó. Não alta qualidade, porque, às vezes, a sua TV não lê, o player não lê. Você não precisa de criar em alta qualidade. Você vem aqui, ó. E seleciona 1280, 720, tá? Porque demora menos tempo e também a sua TV, qualquer um, qualquer um vai ler. Qualquer aplicativo vai ler. Aí, você vem aqui, ó. Criar vídeo. Coloca o nome certinho que você quer. Tá em MP4, tá? Você viu aqui, ó. MP4, ó. Sempre MP4. Não faça outro. 1280, 720. E você vai em salvar. Assim que você clicar em salvar, ó. Ele começa a salvar aqui, ó. Ele mostra pra você aqui, onde está salvando. O tempo de salvamento depende da máquina que você tiver. Se tiver uma boa máquina, ele vai salvar muito rápido pra você. Se você tiver uma máquina ruim, aí ele demora um pouco mais pra salvar. Ok? Então, tá aí. Este é o nosso menu. Aquele primeiro menu que nós fizemos, né? Com só oito produtos, né? Lembrando que nós tiramos dois produtos e depois nós trouxemos os produtos de volta. Ele fica um tempo. Daqui a pouco ele sai. Assim que ele saiu, nós temos o nosso balcão de ofertas, nosso balcão de produtos, né? Ele fica sete segundos e dos sete segundos ele sai. E depois nós entramos com a nossa tela de salgados, tá ok? Lembrando a você que este é um menu que você pode estar adaptando e usando pra diversas coisas. E se você estiver interessado neste menu ou outros menus igual a esse, acesse www.fabricademenus.com.br. Tem muito menu aqui, ó. Esse menu que você acabou de ver tá aqui, ó. Você pode adquirir o nosso menu aí. Quero agradecer a todos vocês, então. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.